E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem que ir pra reagir o anime mais perigoso até agora Começou a porradaria, análise Demon Slayer, episódio 3 de 3 do canal do Ei Nerd, beleza? A gente vai ver a análise dele, a gente já achou o episódio E aí a gente vai trazer a nossa opinião também sobre o episódio e tudo mais Comenta se você tá acompanhando o anime ou não, beleza? E também deixa a sua opinião aí nos comentários O que você tá achando do anime, se você tá gostando, se você não tá Comenta que a gente gosta muito de saber a opinião de vocês E ter o feedback de vocês aqui nos vídeos é muito importante pra gente, beleza? Outra coisa, meus amigos, se vocês não viram o nosso react do episódio Se inscrevam lá, beleza? David Suellen React, é isso mesmo? O link tá aqui na descrição do vídeo e também Eu vou pedir pro David deixar fixado no comentário, tá bom gente? Verdade, meus amigos, então? Bora pro vídeo Bora! Se você acha que o exterminador de onde só usa espada, você tá ultrapassado Agora é tiro, espada, bomba pra cima deles, tudo Só que diferente desse trocadilho ridículo que eu acabei de fazer, o episódio tava daquele jeito Ótimo como sempre, galera Então bora rever mais alguns detalhes maneiríssimos desse novo episódio sobre o Ghenia Os Ones e muito mais, bora pra análise E eu falei que eu não ia deixar a peteca cair, falei pra vocês Agora demos a ler no talo, hein? Exatamente, galera, mais uma análise cachaca com a grossa de Kimetson aqui no canal Porque eu tenho certeza que você tá tão obcecado com esse anime quanto eu Pô, esse anime tá bom demais E galera, brincadeira, acabou, né? Porque mesmo sabendo o que ia acontecer, eu sei que você também levou um susto Quando o One do Vazinho pegou aquele coitado de surpresa Foi um jumpscare sinistro, né? E o episódio todo com aquele humor bacana passou a ser um filme de terror de uma hora pra outra Foi de zero a cem muito rápido, né? Tipo, sem avisos, sem massagem Mas antes de falar disso, a gente precisa lembrar que a espada lendária da Vila dos Ferreiros Vai ser consertada pelo Raganesca Tá um ferreiro mais cascadroso que nunca, né? Galera, o cara tá gigante de forte Tá mais bombado que o Padre Marcelo, tá louco? E agora, se tem um ferreiro que passa, a credibilidade é esse aí Aliás, eu não sei vocês, mas a espada do Tanjiro, que ele já ganhou outra novinha em folha É uma das mais maneiras, na minha opinião Me lembra um pouquinho a Zanpaku do Ichigo, né? Por ser toda preta, vermelha Eu acho que ficou irada demais esse visual Já vai comentando aqui embaixo qual espada que você acha mais maneiro Porque tem várias que são incríveis, na boa E foi bem a tempo que o Tanjiro conseguiu a espada nova Porque não deu nem tempo de tirar um cochilo Porque o Tokito já chegou lá pra torrar a paciência do coitado de novo Mas até que dessa vez a gente viu que o Tokito já ficou um pouco melhor Porque ele já se desenvolveu um pouco melhor Um pouco mais como personagem Foi bem rápido pra falar a verdade Mas foi maneiro que dessa vez ele já prestou mais atenção no Tanjiro E começou a botar em prática o que ele tava falando Se Kimetsu inteiro é uma obra muito sensível Que acerta muito nessa questão do sentimento que passa O Tanjiro é a personificação disso Acho que ilustra muito isso É algo que a gente sente com muita facilidade Mas sabe o que ninguém sentiu chegando até agora? Teu like O que é isso, sério? Cadê esse like? Obrigado demais por essa força Você que tá dando like Você que se inscreve no canal Por esse vídeo aqui Esse feedback ajuda a gente a trazer mais conteúdo Sobre Kimetsu no Yaba Então bom demais Tamo junto demais Valeu galera Mas sério agora, ok? Outra coisa que também ninguém sentiu chegando Foi a lua superior número 4 O Rantengo, né? Esse safado chegou de fininho Igual assombração E cara Que cena maneira Porque é muito bizarro Como do nada ela foi A gente esperava que Sei lá Acontecesse algum grito Uma explosão E eles saíssem correndo até o lugar Mas não O cara apareceu e foi entrando de sapatinho De jeito tão inesperado Que nem eles estavam entendendo direito O que foi mais maneiro ainda É que de todos os lua superiores O Rantengo é o mais bizarro deles Que ele sempre parece estar morrendo de medo E querendo se esconder O problema é que isso é justamente Para esconder a covardia E quão safado esse cara é Tanto que logo depois Da gente ver uma cena linda Da respiração do gelo seco do Tokito O Rantengo perdeu a cabeça rapidinho Mas mostrou que o poder e as verdades dele É ir criando novos corpos Cada vez que é cortado E o problema é que cada corpo Parece mais jovem Mais bombado Do que o outro E cada um tem um poder diferente Ele vai cortando Vai fazendo novos corpos Cada um é diferente do outro Um deles é o Caraco Que de estranho não tem Só o nome não Esse nome é estranho Caraco, Caracu, enfim Mas o poder dele também é estranho Porque ele deu um ataque tão forte Que só o movimento do leque Já mandou o Tokito lá pro Acre Foi longe demais E vale a gente ressaltar Como é que foi uma cena incrível Porque de repente a música parou E depois do silêncio Vem aquela explosão e um golpe Que parece diferente de tudo Que a gente viu Em Kimetsu até agora E nas temporadas anteriores Mostraram que só arrancar a cabeça Às vezes não é o suficiente Né? O número 4 mostrou Que arrancar a cabeça Deixou ele mais forte ainda Ou seja Aquele jeito maneiro De mostrar um novo perigo Sem fazer o inimigo Ser só mais forte Ou mais forte que o anterior A técnica dele Que é ainda mais sacana E como vocês devem ter reparado Cada uma dessas novas formas Tem uma coisa escrita na língua Se o nome pra você Não é estranho o suficiente O caraco ainda tem escrito Prazer na língua Mas no caso do Oni que voou E quase deixou o Tanjiro surdo Ele é o Urog E ele tem escrito Alegria Não vale a pena falar de todos agora Mas pela expressão facial E o que tem escrito A gente consegue perceber Que cada um é como se fosse A personificação de algum sentimento Que antes estava tudo junto No rantengo Por isso um com o cara De pé da vida O outro parece estar triste O outro parece meio safado E por aí vai Cada um tem uma Uma sensação Transmite algo diferente E mesmo a Nesco e o Tanjiro Já indo com tudo Quem roubou a cena Foi o Gêner Chegando com o Trabuco De cano duplo E mostrando que a respiração Do Rio de Janeiro Não tem pra ninguém Brincadeiras à parte Vocês vão achar curioso De saber Que isso tem até um pouquinho Em comum com a gente Se algum historiador Estiver aqui assistindo esse vídeo Me corrija aí Se eu estiver errado Ok? Mas lá pelo século XVI Mais ou menos Eu não estava lá pra saber Ok? É porque eu li Ok? Estou falando do período Sengoku do Japão Eles também receberam Exploradores portugueses E foi eles Os portugueses Que introduziram As armas de fogo por lá Era um período De muita guerra Muita treta Entre os vários clãs E todo o conflito Ficou muito pior E muito mais sangrento Quando esse tipo de arma Começou a ser usado Pô, lógico De espada passou Pra pólvora, né O King Kymetsch É justamente esse período Que foi o auge Dos Terminadores de Onis A época que tinha Os mais cascagrossos Provavelmente nessa analogia A esse tanto de treta Que tinha nessa época Ou seja Não estranhe Que o Genia uma hora ou outra Pô, ele vai cansar da espada E vai puxar um 3 oitão Pra cima deles E só uma coisinha Que eu achei incrível Desse personagem É que o ator de voz do Genia É o mesmo do Bakugou Lá de Boku no Iro E quem viu sabe Que tá na cara Que eles tem tudo a ver Sério Não tinha nenhuma voz Pra encaixar melhor do que essa E eles ficaram a cara Do Bakugou com Midoriya Na cena do Genia E do Tanjiro Nesse episódio Fupistola Você assistiu? O que você achou desse episódio? Comenta aqui embaixo Esse anime tá maneiro Você tá curtindo esse anime? Comenta aqui E eu preciso desses comentários Pra saber Que a gente tem que trazer Mais conteúdo De Kimetsu no Iroba Demos ler pra vocês Aqui no canal Então Tamo junto Se inscreve no canal Ativa o sininho Esse é o combo do engajamento Você tem que tá inscrito Pra gente trazer mais análises Mais teorias Mais esse universo De Kimetsu no Iroba Obrigado de coração Espero você no próximo vídeo Valeu galera Fui! Gente Topzera Demais Gostei da informação Que ele trouxe da arma Também é Gostei também Não sabia isso daí não Gostei também Que ele tá trazendo As análises Tipo dos episódios Isso é muito legal Porque é um anime Que a gente tá acompanhando Também Mano E realmente O episódio Foi mano Lindo Aquela parte Que o Tokito Ataca Aquele Oni lá E ele Já E ele Começa a nascer O segundo E ele começa A se regenerar E aí mano Ninguém espera Que ele Com um pedaço De folha Vai fazer Todo aquele estrago Tipo É surpreendente Mano Eu tenho certeza Que todo mundo Que viu aquela cena Ficou chocado Porque gente Não tem como Mano Você espera tudo Menos um ataque Daquele Mano Ele foi Para lá Do outro lado Tanto é Quando ele tá voltando Ele encontra Outro ali Então gente Agora comenta pra gente O que vocês acharam Se vocês gostaram Do episódio Beleza Se você também Ficou surpreso Com a cena Da folha Do Oni Dando aquela Banada ali E é muito legal Ver o Geren Chegando depois Para ajudar Só que agora Tem um grande desafio Que é saber Como derrotar Os Onis E o Ponto Fraco Como ele falou Naquela vez Você arrancava a cabeça Não adianta Agora é pior Você arranca a cabeça O cara vai multiplicando Vai indo Vai indo Vai indo E não tem fim Agora ele tem que achar O que? O ponto fraco O ponto fraco O Tangerê Que eu tô O Kito Não vai aguentar Não Acho que alguém Vai ter que ajudar eles Será? Eu acho que sim Veremos gente Sábado tá aí Domingo que sai Domingo tá aí Então bora que bora Espero que vocês tenham gostado Comenta o que achou E a gente se vê no próximo vídeo